De volta com mais ofertas pra você, sexta-feira, beirando finalzinho de semana, sob oferecimento dela, Pro Transitar, uma empresa especializada em reciclagem pra você que é diretor de autoescola, você que é instrutor de autoescola, faz transporte de cargas perigosas, de alunos, mototaxista, motofletista, olha, reciclar é imprescindível, importante e obrigatório. Pro Transitar já com matrículas abertas, ligue agora e obtenha mais informações. Pro Transitar oferece as ofertas do programa TVCard de hoje, roda pra mim produção. Procurando segurança e economia para seu carro? Na MG7 Pneus você encontra muito mais. Aqui tem pneus Michelin e BF Goldrich, serviços de freios, suspensão, troca de óleo, higienização de ar-condicionado e equipamentos de alta tecnologia para diagnóstico automotivo. Seu carro merece o melhor. Atendimento com profissionais capacitados. MG7 Pneus, mais segurança pra você. Dom Pedro II e Avenida Minas Gerais, telefone 3277-2750. GV Auto Peças. Tudo que você procura em peças e acessórios para o seu carro, você encontra aqui, pelo menor preço da região. GV Auto Peças. Rua 13 de Maio, 119, bairro São Paulo, em Governador Baladares. Teleentregas. 3277-8600. Mais ofertas pra vocês. Eu tô aqui na... Você sabe onde? Rocha Veículos. Tudo bem com você? Tudo jóia, Kennedy. Vamos lá pras ofertas de hoje. Com certeza. Olha aí o primeiro carro que eu tenho, que é uma Saveiro aí. Um Saveiro Trendline 2017 por R$ 44,900. R$ 44,900 em sequência de um Corolla. Um Corolla XEI 2016 automático por R$ 81,900. Próximo carro que eu tenho aí é um Nissan Marche. Um Nissan Marche completo 2013 por R$ 26,500. Próximo é um Ford Ka. Ford Ka modelo SE 2017 por R$ 37,500. Uno. Uno Drive 2018 com garantia de fábrica por R$ 37,400. Fox é o próximo carro. Fox maravilhoso, com série especial, modelo 2010, completo por R$ 22,900. Polo Comfort Line. Polo Comfort Line. Excelente a procedência, completinho por R$ 25,900. A gente lembrar que sábado, amanhã, nós vamos ter aqui, na Rocha Veículos, um café da manhã, não é isso? Um café da manhã. E é claro, nós temos a expectativa de ter você aqui pra fazer negócio com a gente, né? Com certeza, nós vamos ficar aqui até as 15 horas. Lembrando que, essa semana toda, nós estamos com taxas imperdíveis e vamos fechar esse mês de agosto aí, no primeiro sábado do mês, com um excelente plantão. Código diário 33. 3022-2555. Ou pelo celular. 9080-9001. Segue com as ofertas. Olá, Kennedy. Vamos começar falando de segurança do seu carro. Temos trava para volante, é prático e seguro. Você pode travar tanto o volante quanto o freio de mão e pedal. E para cicatos, temos o dispositivo antifurto para step, que não altera a originalidade do seu veículo. E você que gosta do seu carro esportivo, temos as películas para farol ou lanterna de várias cores, dando um design bonito em seu carro. São mais acessórios em dois endereços. Quintinho Bocaiuva, 666 e Avenida Brasil, 4443. Tenham todos uma ótima semana. Vidraceiro do Norte. 50 anos dedicados ao leste mineiro. Qualidade no atendimento voltados para a sua satisfação. Clientes e colaboradores. 50 anos de história. Mais ofertas para vocês. Eu estou aqui na RT Multimarcas. E aí, tudo bem com você, meu? Bom dia, Kennedy. Tudo jóia. Bom dia para as ofertas de hoje. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro carro que eu tenho está aqui. Uma Paraty Surf. Isso. Paraty Surf 2008. 1.6 completa por R$ 25,5. Está bonita ela. Ela está nova, Kennedy. Top de linha, roda Liga Leve. Ali eu tenho o quê? Uma D20, cara. Isso aí, Kennedy. Raridade. Uma D20, cabine dupla, 6 lugares, a diesel, único dono. R$ 95,95, R$ 42,5. R$ 42,5. Rapaz, até eu animei, viu? Eu gosto desse carro. Está lindo o carro. Lindo. Gol, vamos lá. Um Gol 2011 já. G4. Completinho de tudo. 1.0 por R$ 18 mil, Kennedy. R$ 18 mil. Olha o custo-benefício para isso aí. Muito bom. Depois eu tenho o quê? Eu tenho uma capa-estrada, é isso? Isso. Uma estrada de vento e cabine dupla, R$ 2.010, nova demais, por R$ 35,300. R$ 35,300. Ao lado dele tem um Golzinho Quadrado, não é isso? Isso aí. Gol Quadrado, R$ 94,1.6, Zapi. Vidro, trava, alarme, roda de liga, Kennedy, por R$ 8.200. R$ 8.200. E finalizando... Um Siena ELX 1.6. Completinho de tudo. De R$ 11.900 por R$ 9.500. R$ 9.500, rapaz. R$ 9.500. Qualquer um tem esse dinheiro aí. Pode ligar agora. Código de diário é 33? 33-988-375-476. Isso aí, Kennedy. Obrigado você também. Obrigado. Bons negócio. Vamos lá, segue com as ofertas. Pacífico Motos, o centro automotivo da sua moto. Uma linha completa em acessórios e peças originais ou paralelas, com o maior estoque da região. Pneus, câmeras de ar, kit de transmissão, baterias, capacetes, capas de chuva, jaquetas e muito mais. Vendemos no atacado ou varejo. Rua 7 de Setembro, perto do Democrata e Rua Benjamin Constant, 648 Centro, Valadares. Telefone 3272-5572. Só Central, tecnologia automotiva, serviços e reparo de injeção eletrônica, regulagem de bico injetor, codificação, programação de centrais e vendas, para carros nacionais ou importados, manutenção geral em ar-condicionado. Buscamos e entregamos a domicílio. Só Central, tecnologia automotiva. Israel Pinheiro, 4.631, bairro de Lourdes, Valadares. Telefone 3225-2010. O show de ofertas continua. Eu estou aqui na Ford Brasalto. E aí, Romel, tudo bom? E aí, tudo bem? Tudo bem, todos os espectadores? Com bastante novidade hoje na ala de usados, seminovos. Hoje é usados, seminovos, revisados e garantidos pela própria Ford Brasalto. Isso aí. Olha o primeiro carro que eu tenho, tá aí. É um... EcoSport XLT 2009-2009 1.6, gente. Espetacular o veículo. Venham conferir. E o preço melhor ainda, R$ 30.990. Agora os adeptos de ir para a Ford Car, uma sequência deles, quatro de uma vez. Olha o primeiro carro. Aí nós temos quatro, quatro carros desses só em Valadares, ok, gente? Mas tem mais de 12 carros desses no estoque. Doze unidades, aham. Isso, o primeiro aí é um R$ 17.18, oportunidade SE completo, ok? Por R$ 36.990. R$ 36.990. Isso. É dois mil e? R$ 2017, 18. O segundo? O segundo é R$ 15.16 por R$ 35.990. R$ 35.990, tá aí. Depois... Isso, o terceiro é R$ 17.18, ok? Também R$ 36.990. E o último, R$ 15.16 por R$ 35.990. Venha conferir. Taxa especial para esses carros, viu, gente? Rapaz, tá aí, olha. Você pode escolher então o ano. Você tá facinho, só vir aqui na Ford Brasalto. Isso aí. Lembrando que aceita o seu carro usado na troca também, né? Pegamos, claro. É isso aí. Ligue pro Rômulo agora, código diário 33... 3276-5626... Ou pelo celular, né? 999-496-002. Um abraço, né? Obrigado, Rômulo. Sucesso. Vamos lá, segue com as ofertas. Colégio Castelo Neves Barros. Para ter um bom futuro, é fundamental ter um bom começo. Para mais informações, 3278-0852. Bicicletas, paixão mundial. Seja para o trabalho ou para o trabalho ou para o lazer, ciclombike é o ponte das bicicletas. Peças, acessórios, oficina especializada em bicicletas nacionais ou importadas e um atendimento nota 10. Ciclombike, Benjamin Constant, Centro Valadares. Telefone 33-3276-0406. Mais ofertas para vocês. Eu estou aqui na Osaka, a sua concessionária é Toyota. E aí, tudo bem com você, Júlio? Hoje, linha zero quilômetro, é isso? Zero quilômetro, isso aí. Isso. Para começar, a Corolla, zero quilômetro. Esse é o GLI, é um Corolla que é 1.8, mas é o GLI Upper. Ele tem, assim, banco de couro, som, roda. É um carro mais completinho. A gente está com super bônus nele aí. É um carro de R$ 94.000, está saindo por R$ 85.990. 1.8, show de bola. Depois, nós temos o lançamento Yaris, né? Lançamento é o Yaris. Esse aí é o Sedan ou é o Hatch? É o Hatch. É o Hatch. Qual que é a promoção para ele, hein? O Yaris, ele acabou de lançar. É um carro que está com preço super especial. E a gente está dando um bônus de fábrica aqui de R$ 2.000,00 para quem chegar e comprar o carro. Aceitamos o seu carro na troca. Olha só, R$ 2.000,00 de bônus para esse carro que acabou de lançar, que é o Yaris. E aceita o seu veículo usado na troca, claro, sujeita a avaliação e que é uma das melhores também, né? Com certeza. Gente, consulte agora os nossos vendedores aqui na Osaka. Pode ligar para o telefone e obter mais informações através do código de Yaris 33. 2101-7000. Ou um celular dele que tem o código de Yaris 31, né? 319-8606-4174. Lembrando também que nós já temos o Yaris Sedan aqui também, né? Já temos o Yaris Sedan. E alcançar a fama, você vai precisar de três coisas. Primeiro, uma estrutura de três autoescolas em pontos estratégicos de Valadares. Segundo, a maior e mais nova frota de veículos, incluindo ônibus e carreta. E terceiro, a melhor equipe de professores com a maior aprovação junto ao Detran. Tá aí, agora você tem a fama que merece. Centro de Formação de Condutores Fama. 20 anos dirigindo com você. Final do programa TVK. Eu volto domingo, isso. Mas aqui foi sob oferecimento de English Universe. Quer aprender inglês rápido, fácil? Isso. Com método que ensina com três vezes mais rápido que os métodos convencionais. Eu tô falando dela. English Universe. Escola preparada pra te ensinar a falar inglês. Isso mesmo. Duas escolas em governador de Valadares. Liga agora e obtenha mais informações. Meu povo, obrigado a vocês pelo carinho da audiência. Eu me despeço e volto domingo a partir das nove horas da manhã com o programa TVK Interativo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo abençoe a nossa vida, a sua. Ótimo final de semana e até domingo. Beijo, meu povo. Valeu.